Salve a natureza, pode vir, ele tá louco pra aparecer no meu canal, vem pra você, vem lá, que isso. Pessoal vão falar que eu vim pra Ubatuba e não gravei nada pro Bicho Paulistano, olha só, no último dia a gente tava preparando o nosso almoço e eu achei aqui no meio da alface que compramos ontem, o supermercado aqui, no meio da alface, quem está aqui? Uma lesma, exatamente, um molusco gastrópode. É um molusco que o pessoal costuma ter muito nojo, eu me lembro na primeira série, a profissão lançava os desafios, eu lembro que era o seguinte, se você encontrasse uma lesma, você pede uma alface, uma salada no restaurante, se você encontrar uma lesma, o que você faria? Uma lagarta, não lembro. Eu lembro que naquela época, eu já era meio louco, já falei que não ia me importar muito, mas depois eu aprendi, eu aprendi porque é o seguinte, se esse animal aqui tá na alface, é sinal que ela tá limpa, livre de alguns agrotóxicos, é um animal que ele não vai transmitir nenhuma doença simplesmente por ele estar ali. Então, se você lavar a alface, como lava qualquer outra comida antes do consumo, não tem problema nenhum. E é até um indicativo de que o alimento tava ali em boa qualidade. Agora que eu percebi, gente, esse bicho aqui tá de ponta cabeça, ó. Na verdade, ele tem essa parte aqui, mais grossa, por cima, certo? Então agora a gente vai liberar ele aqui no quintal e seguir o nosso lanchinho aqui como se não tivesse problema nenhum, hein, Cominho? Pensei que você ia comer, hein, mano? Não, não vou fazer. Vai lá, Lesbite, a soltura, vem mais pra perto pra pegar a fio. A soltura, cara, ela é muito rápida, ela vai sair da visão da câmera logo, hein. Aí, olha só. Muito bem. É isso aí.